Distribuição Playarte A CIDADE NO BRASIL 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 Quando A é menor do que zero e B é superior a 1, Y é igual a AB elevado a X. Esses são modelos de crescimento exponencial negativo. Então façam uma função exponencial para exemplificar o crescimento negativo e exemplifiquem a situação que poderá ter como modelo a sua função. Expliquem a diferença entre crescimento exponencial negativo e queda exponencial. Reparem que as funções de cada gráfico abaixo são da fórmula Y é igual a AB elevado a X. Essa função pode ser usada como... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ocorrendo no mesmo ponto, uma translação e uma reflexão. O desempenho da sua filha decresceu nas últimas semanas. Estamos preocupados com sua falta de foco. Essa é a terceira vez que ela pega no sono em sala de aula. Maggie, você é egoísta e não é confiável. Você é igual ao seu pai, tudo que faz é reclamagem. Essa é a única coisa que você diz, mãe. Você só vê o meu lado ruim. Olha, escuta aqui. Se as suas notas não melhorarem a partir de agora, pode esquecer a banda. Está me ouvindo? Você não pode fazer isso, mãe. É a única coisa que eu tenho. É a única coisa que eu sou boa. Quer saber? Você tem uma escolha a fazer, Maggie. Agora e é sério. Oi, Maggie. Oi, garotão. Como vai? Bem. Você está triste? Não, não. Na verdade, eu estou bem feliz de te ver, Michael. Tem alguns novos. Quer brincar? Ah, claro. O que você tem? Abaixa isso! Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, mas vamos tocar em algumas festas primeiro. Pode ser menos vergonhoso. Como assim vergonhoso? A gente não é tão ruim. Qual é, Maggie? O quê? Todos sabemos por que você está na banda. É, melhor eu ir também. Qual é o problema dele? Está com inveja. Vai superar. É verdade o que o Pete disse? O quê? Que eu só estou na banda por sua causa. Ele não disse isso. Ele não gosta de mim e ele acha que eu não sei cantar. Maggie, deixa pra lá. Você tem uma voz linda. Nossa música só é um pouco diferente, não é? Por que ainda não levantou? A aula começa em dez minutos. Levanta! Fico pronta em cinco minutos. Quando vai aprender a ser responsável, Maggie? Esqueci de colocar o despertador, não é um crime. Eu odeio matemática. E a minha mãe vai me odiar. É a segunda prova que eu levo bomba esse ano. Se me ouvisse, não teria esse problema, né? A minha mãe me mataria se eu fosse pega colando. Por que seria pega? Ela quer suas notas melhores, certo? Ah, olha. Isso vai te animar. Os ingressos custam vinte, mas vale a pena. Você tem que ir. Pode levar o Jay. Eu conheço o guitarrista. Podemos ir nos bastidores e ficar com a banda. Eu aposto que vão dar ótimos conselhos pra você. Isso seria muito legal. O Fred me disse que eles vão assinar como uma grande gravadora e sair em turnê nacional. Devia mesmo conhecer eles. Tá. Valeu, Kimmy. Você é demais. Amigos são pra isso. Até amanhã. Cartas. Minha querida Maggie. Espero que quando esta carta chegar até você, você esteja com boa saúde. Há muito tempo eu queria lhe escrever. Estou velho agora e imagino o que aconteceu com o passar dos anos. Espero que aprecie sua vida e a fonte da qual ela brota. Lembre-se sempre de que você é bonita e graciosa e que está aqui por um propósito singular. Sei que a vida pode ser difícil. É fácil perder de vista as coisas que realmente importam. Mas espero que lá no fundo você saiba o que é precioso na sua vida. Lembre-se de fazer pelo menos uma coisa todos os dias que dê sentido à sua existência. Olhe a sua volta em busca de mensagens ocultas da beleza e da verdade. Você pode encontrá-las em todas as árvores, em todas as flores, em todo o ser humano. Estamos todos ligados. Esperamos o incentivo, a compreensão e o amor uns dos outros. Espero que saiba que é profundamente amada. Muitas pessoas lhe admiram e encontram em você um exemplo que os inspira e os anima. O que você acha disso? Eu sei. Quem escreve assim? Não, não é alguém da nossa escola. É definitivamente a letra de alguém mais velho. Está assinado por alguém chamado Sam. Minha mãe chegou em casa. Eu tenho que ir. Tchau. Obrigado por ser uma pessoa tão boa. Desde pequena, você estava destinada a grandes coisas. Seus pais sempre souberam que você tinha um espírito especial. Você tem o dom de fazer outras pessoas se sentirem bem com elas mesmas. De ser gentil e atenciosa. Que o Senhor sempre te abençoe, seu amigo Sam. Não tem endereço, mas diz que o sobrenome é Worthington. Sam Worthington. Sam Worthington. Não faço ideia de quem seja a Maggie. Você deve conhecer ele, mãe, por favor. Ele deve ser um parente ou um velho amigo. Se for, eu acho que pode ser um primo distante. Ou talvez alguém da família do seu pai. Eu gostaria de poder ajudar, querida. Mas honestamente, não me lembro de ninguém com esse nome. Eu tenho que ir. Te vejo mais tarde. Talvez seja uma brincadeira. Uma brincadeira? Mas é super gentil. É tipo, do coração. Como se eu fosse a melhor pessoa do mundo. Isso é estranho. Talvez seja uma brincadeira gentil. Mas quem faria isso? Oi! Vocês vieram. Me sigam. Salão. Oi, Fred. Oi. Então, essa é a Maggie e o Jay daquela banda nova que eu te falei, The Three Shows. Certo. Obrigado por terem vindo para o show. É, a gente está muito animado para assistir. O pessoal falou muito bem de vocês. É, estamos muito animados. Vocês são demais. Obrigado. Também estamos animados. Eu tenho uma pergunta para você. Claro. O que eles teriam que fazer para abrir o show de vocês ou tocar num lugar desses? Ah, bem. Vocês podem gravar uma demo. Só algumas músicas. Tocarem algumas festas, alguns shows pequenos e só ir subindo devagar, sabe? Sim, eles são bons. O Jay arrasa na guitarra. Ah, é? Devia ouvir o som dele. Toca alguma coisa, Jay. Não. Está tudo bem. Ah, vai. Aqui, pode usar essa. Só vamos tocar daqui uma meia hora, mais ou menos, então... É, legal. O que você toca, Maggie? Ah, nada. Eu, não. Ela tem uma voz fantástica. Devia ouvir. Canta, Maggie. Não, tudo bem. Tchau. 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 Amém. Amém. Briguei, mais ou menos. Mas ele deve saber quem é o Sam. Boa sorte com isso. Maggie? Oi. O meu pai está em casa? Está sim. Pode entrar. Você cresceu? Como vai sua mãe? Está bem. Ela se preocupa muito. E a escola? Você já terminou? Na escola estou bem. Escuta, pai. Eu recebi uma carta outro dia pelo correio. É de um cara chamado Sam Worthington. Você conhece? Sam Worthington? Não. Nunca ouvi falar. Tenho certeza. É a caligrafia de uma pessoa mais velha. É. Foi o que pensei. Desculpe. Eu não posso te ajudar. Tudo bem. Eu gostaria que me visitasse mais vezes. As vezes você pode se sentir sozinha neste mundo. Você não está. Alguém está cuidando de você e abençoando sua vida, mesmo que às vezes possa não parecer. Sua felicidade é a recompensa da felicidade que você dá para os outros. Eu garanto que, se você se doar, receberá em troca as bênçãos de uma vida cheia de propósito e de alegria. Tudo bem? Oi. Aqui. Espero que possam ir. Aqui. Oi. Deviam ir. Vai ser bom. Pelo que eu vi, você nem sabe cantar. É. E o que você sabe, você tem inveja porque não está numa banda. Coração. Obrigada. Oi. Se esta carta foi carimbada aqui, é porque foi deixada aqui, não é? Com certeza. Então, por favor, posso te fazer uma pergunta muito importante. Espero que você mantenha seu espírito alegre e espero que esteja bem, Por agora, lhe envio um profundo sentimento de gratidão e alegria. Bela carta. Tem certeza que não sabe quem escreveu? É de alguém que te conhece muito bem. Isso que é estranho. Nada. Oi, Bob. Maggie Fuller. Acho que sei quem escreveu essa carta. É mesmo? Sim, não tenho certeza de quem é exatamente, mas é alguém no asilo Maple Hill. Pega uma dessas todos os dias. Aqui está. Dillaine Anderson. Oi. Estou procurando uma pessoa chamada Sam Washington. Acho que não temos ninguém com esse nome. Pode checar? Não, desculpe. Mas isso é impossível. Ele tem que morar aqui. Deixando-se. Seu nome é Senna, Worthington. Quem quer saber? Acho que o senhor me escreveu uma carta. O que a faz pensar que eu lhe escrevi uma carta? O seu carteiro me disse. Em breve, o senhor escreveu uma carta. Impossível. Existem leis de privacidade. Pode processá-lo. Sim, eu posso. Então, o senhor escreveu essa carta? Está me fazendo perguntas muito pessoais, jovenzinha. Bom, escreveu uma carta muito pessoal, Senna, Worthington. Então, escolhe nomes na lista telefônica? Talvez. Mas eu não estou na lista. Não pode ser. Eu não estou. Fuller Maggie. Fuller Nancy. O nome da minha mãe é Nancy, e esse é o meu endereço, mas... Eu não sei quem é essa Maggie Fuller. Deve ter acidentalmente visto o nome de baixo quando escreveu o endereço. Bom, isso não é estranho? Sam Washington é o meu pseudônimo. Seu pseudônimo para escrever cartas para pessoas que não conhece? Sim, isso mesmo. Olhe para mim, estou velho. Não saio mais tanto assim. Preciso me ocupar. Tá, mas por que cartas para quem não conhece? É nisso que eu sou bom. Você não gostou da sua carta? Gostei, com certeza, mas fiquei louca por não saber quem escreveu. Faz alguma diferença quem escreveu? Eu achei que a carta fosse de um parente velho. Sabe? Alguém que conhece meus pais. Bom, viu? Não é o bastante? Por que teve que bisbilhotar até me encontrar? Sei lá. Foi a única pessoa que tinha alguma coisa boa para dizer sobre mim. E agora não significa nada. Não diga que não significa nada. Cada palavra saiu do fundo do meu coração. O senhor nem me conhece. Mocinha, se eu sou a única pessoa que tem algo a dizer sobre você, eu a conheço melhor do que ninguém. Michael, está acordado ainda? Não consigo dormir. Quer me ler uma história? Claro. A neve branca de novembro logo se torna um toque a mais para os vermelhos e verdes do Natal de dezembro. Em todos os lugares que as crianças brincam, elas vêm sinais de que logo o Natal virá. Eu sei de um estúdio de gravação que faz promoções especiais para bandas novas. Eu sei de um estúdio de gravação que faz promoções especiais para bandas novas. Você paga duzentos e pode gravar três músicas. O que é perfeito para uma demo. E precisamos de uma boa demo se quisermos mais shows. É. Normalmente eles ficam reservados por meses, mas tem uma vaga amanhã à tarde. Você tem que pagar antes, mas o seu CD é mixado na hora. Isso é demais, Kimmy. Você devia ser a nossa agente. Eu gosto. Eu acho divertido. E podemos recuperar isso fácil com um ou dois shows. Acho que temos que fazer. Eu também. Beleza, estou dentro. Ok. Estou indo. Você não me disse que visitou seu pai? Como você descobriu? Ele ligou hoje. Ele queria saber se você gostaria de almoçar com ele na semana que vem. Por quê? Eu não sei. Talvez você tenha lembrado que ele é seu pai. Mãe, pode me emprestar 50 dólares? Para quê? A minha banda está fazendo uma demo. Maggie, eu achei que tínhamos conversado sobre isso. Eu não tenho 50 dólares sobrando. E eu quero ver suas notas na escola primeiro. Isso é muito importante para mim. Eu te devolvo o dinheiro, mas não posso deixar minha banda na mão. Eu prometo que vou me sair melhor na escola. Sinto muito, Maggie. Primeiro você vai ter que me provar que é responsável. Sabe, as outras mães apoiariam o talento dos filhos, mas... você não liga para o que é importante para mim. Eu vou te apoiar quando acertar suas prioridades. Música Pode programar isso para mim? Certo. Eu quero... desse jeito. Você não tem que mexer nisso. É só ajustar aqui. Vamos? Pode ter uma oscilação aqui. Tinha! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele disse que vai tocar agora. É isso aí. Essa foi a experiência mais legal do mundo. Eu podia fazer isso para o resto da minha vida. O Tom falou que fizeram um ótimo trabalho. Nossa, cara, é tão legal ouvir o seu som bem gravado. A propósito, eu adorei o solo. Valeu, cara. Bom, com essa demo podemos organizar a nossa primeira turnê. Nós somos uma banda de verdade agora. A banda. A banda. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Graças a você. Mas eu não fiz nada. Você me deixou fazer o teste para a banda. Acreditou em mim. Eu te amo, Jay. Também te amo, gatinha. Eu te amo, eu te amo. E aí está você. Eu a esperava. Sabia que eu vinha? Claro que sim. Quem é o sortudo de hoje? Eu não sei, mas tenho um bom pressentimento sobre este. Teve um bom pressentimento quando escreveu a minha? Um pressentimento muito bom. Um pressentimento tipo presente dos céus. A propósito, obrigado por isto. Então você escreve uma por dia? Sim, tenho que fazer isso todos os dias ou não vai acontecer. Tá, e aonde vamos? Ah, você vai ver. Olá, Stanley. Stanley? Stanley é meu nome verdadeiro. Mas você pode me chamar de Sam. Ah, minha querida Stella. Quero que conheça minha grande amiga Maggie. Stella, Maggie. Maggie, Stella. Está pronta para se divertir? Ah, o que vamos fazer? O Sam... O Stanley ainda não me disse. Você vai abençoar a vida de outras pessoas. É muito divertido. Eu te vejo hoje à noite, Stanley. Foi um prazer conhecê-la. Prazer em te conhecer também, Stella. Um por envelope. Pra que isso? São notas especiais para as pessoas que precisam delas hoje. Como sabe quem precisa hoje? Você sente no seu coração. Precisa de um pouco de prática, mas fica cada vez mais fácil. Então você não só escreve cartas, mas também notas pessoais todos os dias? Bom, eu tenho que ter um motivo para sair um pouco. E quem as recebe? Eu ainda não sei. Vamos dar uma olhada. Sente alguma coisa? Eu? Eu não. É, também não tenho certeza. Você sentiu alguma coisa? É, eu também. Tom, escrevi dez notas de encorajamento esta manhã, e quando passei aqui, senti que uma delas era para você. Obrigada. O que falou para ela? Disse que escrevi dez notas de encorajamento esta manhã, e que quando passei por aqui, senti que uma delas era para ela. E o que ela disse? Obrigada. Obrigada. Só isso? O que eu queria que ela dissesse? E o que eu queria que ela dissesse? Eu? Vá em frente. Eu? Claro. Vá, vá. Vá. Isso é para você. Bem... Não foi tão ruim, concorda? Talvez você deva me deixar ler as notas antes de entregá-las para alguém. Vai saber o que você escreveu ali. Obrigada. Amém. 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 Existe um equilíbrio em todas as coisas. Se você dá, recebe. Se der muito, você será rica. Entendo o que quer dizer, mas não é tão simples. A maioria das pessoas está muito absorvida em suas vidas para reconhecer. Talvez tenha tentado, mas não funcionou. Então, pararam de tentar. Mas funciona. Se você se der, será recompensada. Sabe, a vida é como um espelho. Quem você é reflete naqueles à sua volta. Como os meus amigos? Sim, como os seus amigos. Por exemplo, se alguém rouba ou é desonesto em proveito próprio, vai se cercar de pessoas que também roubam e são desonestas. O bom é que você pode escolher quem e o que entra na sua vida. Se você quer o bem e quer ajudar as pessoas à sua volta, seja bom e ajude. É mágico. E, para mim, funciona. Normalmente, não. Não sou boa e não ajudo. Você não me conhece. Sou uma pessoa ruim. É, eu já te disse que te conheço muito bem. Você foi boa e me ajudou. E tive sorte de conseguir essa parte de você, viu? Funcionou para mim. Será que posso ficar com um desses? Claro. Então, ainda sobrou um... Livre-se dele rapidamente. Sua conta, senhor. Obrigado. Sim. Sabe, eu inventei isso. Não. É sério? Olá, Estela. Já está de volta? Se divertiu? Sim. Melhor fazer isso de novo em breve. Fica viciante. Quem sabe semana que vem. Tenho uma apresentação na sexta. Uma apresentação? Que instrumento você toca? Ah, eu não toco nenhum instrumento. Eu sou só cantora. Só cantora? A voz é o instrumento mais belo de todos. Estela era uma cantora de óperas. Por que não apoiamos a Meg e vamos à sua apresentação? Acho que é uma ótima ideia. Ah, não. Eu não acho que vocês vão gostar. Porque é com a minha banda e é meio barulhento, não é? É música para... Para os jovens, não para velhos como nós. Acho que nós vamos envergonhá-la se formos. Não, não. É que... Bem, por que não nos deixa decidir? Não somos tão velhos quanto parecemos, sabia? Bom trabalho, Meg. Finalmente alguma melhor. Nota 8. Continue assim. Obrigada. Nada mal, Meg. Parece que você pegou o jeito. Minha mãe vai ficar feliz. De nada. Eu me sinto culpado por negligenciar você todos esses anos. Eu realmente sinto muito. Ah, eu só estou curiosa. Por que demorou tanto tempo para perceber isso? Não é como se eu estivesse em outro planeta. É complicado. Eu não quero confundir você e nem a sua mãe. Eu só achei que um rompimento definitivo seria melhor para todos. Claro. Um rompimento definitivo é o melhor. Faz uma enorme diferença quando corta o coração de alguém. Meg, perdão, por favor. Eu fiz o que achei que tinha que fazer na época. E quando te vi outro dia, percebi o quanto eu fui estúpido. E como eu perdi todos esses anos importantes da sua vida. Eu queria... O quê? Nada. Eu... Me orgulho muito de você. Você é uma jovem linda. Tem potencial. Quando eu liguei para sua mãe, no outro dia ela me disse como você é maravilhosa. A mamãe? Eu duvido. Sobre mim ela nunca fala nada de bom. Não é verdade. Ela se orgulha de você. E amanhã é a nossa primeira apresentação de verdade. É bem improvável, mas é o que eu quero fazer. Bom, acho que deve seguir seus sonhos, Meg. Como você fez? Eu sei que você consegue, só... Sabe, nunca desista. Obrigado. Caro escritor da carta, obrigado por suas amáveis palavras. Você me fez sorrir e a minha mamãe chorar. As lágrimas boas. Obrigado por pensar em mim. Da próxima vez, por favor, fique para tomar leite e comer torta de maçã. Seu amigo Michael. Seu amigo Michael. Seu amigo Michael. Seu amigo Michael. Olá. Eu não achei que vocês viessem. Bom, a Stella me forçou. Espero que não tenha sido muito barulhento. Realmente foi ótimo. Só tive que tirar o meu aparelho auditivo. Sam, você se importa se eu for com você amanhã? Era o que eu estava planejando. Legal. Pode me ensinar como escrever cartas como você? Eu não sei. Como assim? Depende de você. Dentro de cada ser humano existe uma habilidade dada por Deus, que se você a encontrar e alimentá-la, poderá abençoar a vida dos outros. A minha é escrever cartas? E a minha? Terá que descobrir por si mesma. Como? Você vai sentir no seu coração. Quando a encontrar, vai sentir uma força, um poder dentro de você que é maior do que você mesma. você vai se sentir ligado ao divino. Não tem nada mais fortalecedor do que se sentir ligado ao divino. Eu não sei escrever como você. Eu tentei a manhã toda, mas não saiu do jeito que eu queria. Você se torna bom no que faz com consistência. É só uma questão de prática e de desejo. Eu te prometo que se você fizer alguma coisa todos os dias, vai acabar dominando isso. Hum... Ouça. etcetera. Eu te agradeço. É a ajuda da minha, do poder, apesar da minha dor, pode me salvar... Eu não sei se consigo cantar. Eu acho que devia. Praise the mountain fixed upon it. Call for songs of loudest praise. Come, we thankful people, come. Praise the song of our best home. All safely gathered in. And our winter's dawn begins. O aniversário do Sam é em duas semanas e queríamos surpreendê-lo com uma pequena apresentação. Parece ótimo. Pensamos que poderíamos cantar todos juntos em um coro. E votamos e decidimos que você deve ser nossa maestra. Eu? Eu nem sei o que significa. Significa que você deve se certificar de que não vamos nos envergonhar. E que todos cantaremos juntos em harmonia. Eu não sei se posso fazer isso. Eu sei que pode. E não contei nada disso pro Sam. Tudo bem? Tudo bem. Significaria muito pra ele se fizesse uma visita. Ele tá doente há algum tempo. Quem pode dizer não a leite e torta de maçã? Eu vou avisar pra ele. Então, como eu descobri o seu talento, Sam? Por que você escreve cartas? Palavras. Há muitos anos tive uma discussão acalorada com uma amiga. Logo depois, ela morreu. De repente me dei conta de que eu estava usando palavras para ferir outras pessoas. E eu era muito bom nisso. Naquele momento, e pareceu uma eternidade, fiquei completamente consciente de toda a dor que eu tinha infligido. O pior é que era tarde demais pra pedir desculpas e fazer as pazes com minha amiga. Então, escrever cartas é uma terapia pra você? Eu sabia que tinha que mudar. Decidi ali mesmo que, pelo resto da minha vida, só usaria palavras para o bem. Para consertar os corações partidos e curar os feridos. E esse tem sido o meu desejo e propósito desde então. Oi, mãe. Você está me roubando? Pegando emprestado. Eu planejava devolver tudo. Não lembro de dar permissão. Minha filha está me roubando. Eu sinto muito, mãe. Eu queria... Eu queria devolver antes que você descobrisse. Mãe, é verdade, por favor. No começo eu não percebi, mas depois vi que as duas não tinham só as mesmas respostas certas, mas também as mesmas erradas. O que é uma prova clara de cola. Então, quem colou? Kim? Maggie? As duas? Se vocês não falarem, vou ter que suspender as duas. Eu não copiei dela. E... Eu faço minhas próprias provas. As notas da Kim combinam com as outras. Enquanto as da Maggie, não. Então, você admite que colou? Sim, eu colei. Desculpa. Vou ter que dar zero na sua prova. E não pode mais sentar ao lado da Kim. Se te pegarmos colando de novo, notificaremos seus pais e consideraremos as medidas disciplinares. Sim. Desculpa, Maggie. Tá, tudo bem. Ainda bem que você não foi pego. Na próxima, eu devia escrever sua própria cola. Ei... Não fique brava comigo. Não. Oi, vamos? Qual é o problema? Maggie. Acho que é melhor pra nós dois. Se a gente terminar. O quê? Por que isso seria o melhor? Só não acho que temos futuro juntos. Eu quero seguir em frente. Seguir em frente? Mas e quanto à banda? A banda se separou também. O Pete está com problemas. Podemos começar uma nova banda, você e eu. Mas por que não? Se você não quer ficar comigo, tudo bem, mas... A banda... Por favor, não tire a banda de mim, eu te peço. Maggie. Por favor. Você sabe que não ia funcionar. Por favor. Mas por que? Porque acabou. Só acabou. O que aconteceu? O que aconteceu? Maggie! Espera! Kimmy! Espera aí! Eu sinto, Maggie. Eu queria te contar. O que? Vai desaparecer de novo? Achei que se pudéssemos passar um pouco de tempo juntos, ia ser mais fácil você me visitar. Quando você vai embora? Amanhã eu vou. Tá, foi bom te ver. Maggie, é pra você. Mantenha contato, por favor. Você tá atrasada hoje. Eu sei, mas eu tenho uma ótima notícia pra você. O que foi? Eu dei o seu cupom pro escritor da carta e ele aceitou o seu convite. É mesmo? Como você fez isso? Ah, eu tenho os meus métodos. Quando você tem tempo? Minha mãe disse que tenho que ir ao hospital de novo em breve. Ele pode vir amanhã? Eu vou ver o que eu posso fazer. Michael, você importa me mostrar sua carta? Não, nem um pouco. Escrevo para uma das almas mais corajosas conhecidas pelo homem. Seu espírito é inquebrável, mesmo tendo que conquistar tanto. Você tem a força de um leão, e apesar da sua dor e do seu sofrimento, seu sorriso é tão brilhante quanto o sol. E os céus sorriem acima de você com carinho. O amor de Deus vai seguir onde quer que vá, e sua luz brilhará por toda a eternidade. Não é uma boa carta? É, é sim, Michael. Então, leite e torta de maçã amanhã? Estou planejando isso. Um breve adeus. Venha me visitar logo. Estou orgulhoso de você, pai. Sr. Hansen, Eu queria me desculpar. Eu cometi um grande erro, e eu realmente te decepcionei. Como eu posso consertar isso? Sei que pode se sair melhor, Maggie. Só me mostre que realmente quer isso. Certo? Eu posso fazer isso. Obrigada. Sam? 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 Você salvou minha vida. Você me assustou pra caramba. Nunca mais faça isso comigo, tá? Quero que você me... Me desculpe, Maggie. Sou um velho fraco. O mundo ainda precisa de você. Você tem mais centenas de cartas pra escrever. Bom, talvez seja a sua vez agora. Eu sou péssima escrevendo cartas. Você vai dar um jeito. Pegue um pouco mais leve com você mesma. Sei que você tem isso dentro de si. Você vai encontrar a sua voz. Tudo que tem a fazer é deixá-la brilhar. Deixe-a cantar. No ar. Não dá.. Não dá.. Não dá.. Eu sou tão grande. Seco. Não dá pra ver. 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 Eu posso adeitar para ver. O que está acontecendo, Kimmy? Acha que eu sou idiota? Está falando do quê? Eu vi você com o Jay ontem. Não é o que está pensando. É, então o que é? Não é nada. E por que você se importa? Vocês não tinham terminado? No final das contas, sua banda está indo muito bem sem você. The Three Showbos, no Clock Tower. Surpresa. Deixa eu apresentar os meus dois melhores amigos. Sam, esse é o Michael. Michael, esse é o Sam. Olá, Michael. Ele trouxe leite e torta de maçã. Oh, que ótimo. Obrigado pela sua carta, Sam. Obrigado pela sua, Michael. E pelo convite também. Leite e torta de maçã. Que ideia maravilhosa. Eu adoro isso. Me desculpe por ter pego o seu dinheiro. Eu sei que foi errado. E eu nunca mais vou fazer isso. Eu quero que você possa confiar em mim. Sempre esperei que o papai estaria lá pra mim, mas... Ele nunca esteve. Bom... Não é só a culpa sua, as coisas não terem dado certo. Posso ser muito teimosa também. Eu não estou mais brava com ele. Ele tem uma família agora e tem que cuidar dela. Mas eu posso visitá-los algum dia. Mas agora eu sei... Que... Ele não está lá pra mim. Provavelmente nunca estará. Mas você sempre esteve, mãe. E eu nunca te agradeci por tudo o que fez por mim. Eu só quero que você seja feliz. E faça boas escolhas. Eu te amo, filha. Come, Thu fã. Come, Thu fã, Thu fã, thu fã, every blessing. Tune my heart to sing thy grace Strings of mercy never cease Come for songs of love and praise Eu sinto muito. Ele faleceu essa manhã. Não, ele estava se sentindo melhor. Ele ia ter alta no fim de semana. Você tem certeza? Sim, sinto muito. Sim, sinto muito. Sim, sinto muito. Bem, ele teve uma vida boa e fechou com chave de ouro. Você acha? Sei que sim. Ele ficou muito impressionado com você e te via como um aprendiz. Ele queria que você continuasse seu trabalho. Mas eu não sou uma escritora de cartas. Eu não sei escrever como ele. Não se preocupe. Você saberá o que fazer. Vamos cantar a nossa música. Vai nos animar. Você não teria gostado disso. Me desculpe. Eu... Eu não estou com vontade de cantar hoje. 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 Eu 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 estou com vontade de cantar hoje. Quando precisamos encontrar o expoente da função, temos que usar aquela regra básica que ensinei para vocês na semana passada. Caso não estejam se livrando dela, aconselho que peguem seus cadernos e estudem mais, já que ela vai cair na prova que tem um grande peso na média geral. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Meus sentimentos. Claro, meus sentimentos. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Em breve você vai descobrir o seu verdadeiro talento. Essa é a minha música. Estão tocando a minha música. Kimmy... Sabe, a vida é como um espelho. E o que você vê é o que vai acabar conseguindo. Em algum momento, tudo isso reflete em você. Eu te vi na apresentação. Doeu. Mas eu tenho que admitir que estava ótima. Acho que a banda tem muita sorte em te ter. E realmente espero o que acho que está procurando. Acho que agora entendi o que o Sam estava tentando me ensinar. O que era? Ele não queria que eu fosse uma escritora de cartas. Ele queria que eu usasse o meu próprio talento para abençoar a vida das pessoas, como ele fez com o talento dele. E agora eu sei qual é. Você sabe? É a minha voz. Esse é o meu talento. Eu amo cantar, mas nunca usei para o bem ou para ajudar alguém. Você sabia o tempo todo, né? Sim. E o Sam também sabia. Por isso, me pediu para me juntar ao coro. Eu amo o coro e amo cantar com você. Eu tenho algo para você. Sam queria que você ficasse com isso. Assim que estivesse pronta. Agora você está pronta. Maggie Querida Maggie Fui abençoado com a sua presença na minha vida. Agora que me fui, está na hora de passar para você esta chave. Ela é um símbolo da sua capacidade de abrir qualquer porta no seu caminho para a felicidade. Ela representa uma chave dourada de oportunidades e potencial. Escolha sabiamente. Você provavelmente não estava ciente disso, mas esta chave esteve com você durante toda a sua vida. Você apenas ainda não tinha aprendido a usá-la. O que você quiser alcançar na sua vida, você tem a chave para fazer isso. É a mesma chave que permite que você encontre a felicidade e a realização nesta vida e com a qual você pode abençoar os outros. Lembre-se sempre que esta chave é sua e somente sua. Sempre que estiver culpando os outros por suas circunstâncias, olhe para a chave. Ela não pode ser tirada de você e só você decide quais portas abrir e quais caminhos tomar. Este é o presente da sua vida e só você tem a chave para ele. Um relâmpago rasgou pela cobertura do céu e o capitão teve um presságio de que deveria virar o barco mais cedo. E por que eu deveria deixar você fazer isso? Porque eu sei que posso fazer melhor. Eu posso ser melhor. Eu só quero deixar minha mãe orgulhosa. Tudo bem. Vou ver o que farei. Amém. Um relâmpago rasgou pela cobertura do céu e o capitão teve um presságio de que deveria virar o barco mais cedo. Um dos pescadores locais tinha lhe alertado mais cedo que teria a lua cheia. E aí E aí E aí E aí E aí Mãe. Trouxemos leite e torta de maçã para você. Obrigado. E aqui está o seu convite pessoal. Eu espero que possa ir. Minha mãe disse que estou muito melhor e que logo, logo vou poder ir para casa. Essa é a melhor notícia que eu já tive, Michael. E adivinha só, meu cabelo vai crescer de novo também. E aí? Vamos lá. E aí? E aí? Você acha que vai conseguir ir amanhã? Vou fazer o que puder para sair do trabalho. Mas você sabe como eles são. Obrigada, mãe. Obrigada por não desistir de mim. Tudo bem. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Queria que ainda tivéssemos um lar feliz. E que eu pudesse te apoiar mais. Sabe, eu sinto muito que eu e seu pai nos divorciamos. E você teve que passar por tudo isso. Ainda podemos ter um lar feliz. Tenho muita sorte de ter você como mãe. Mãe, eu sei. Vai ser demais. É só alongar e acertar. Estou nervosa. Eu vou estigar. Claro. Eu vou estigar. Vamos dar tudo certo. Eu sei. Aqui está bom, não é? Sim. Eu acho que está bom. Está mesmo. Está tudo preso? Você passou gel? Sim. É. É. Muito bem, meninas. Detonar no três. Um, dois, três. Detonar! Está pronta? Estou. Estou sim. Vai ser muito top. E assim desejamos a todos um feliz dia de ação de graças. Obrigada. E agora temos uma apresentação especial de uma das nossas alunas. Maggie Fuller. Eu quero dedicar essa música ao Sam, que me mostrou a chave da felicidade. E ao Michael, que tem um lindo espírito que jamais poderá ser quebrado. E à minha mãe, que trabalha incansavelmente e tem que me aturar e nunca recebe nada em troca. Eu te amo, mãe. Eu te amo. 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 All these miracles alone Angels are hiding in the boat In the oceans of humans Angels around to help us all We are angels Hiding in the bones of humans Helping all these miracles along 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 Em memória de Bernie Diamond, 1922-2011 Caro Sam, você nos deixou e sentimos muito sua falta, mas ainda podemos sentir a sua presença e o seu amor. Viemos aqui hoje para celebrar a sua vida. Feliz aniversário, Sam. Você sempre viverá em nossos corações. Come, Thou fount of every blessing, Tune my heart to sing Thy grace. Streams of mercy never ceasing, Call for songs of loudest praise. Teach me song, melodious sonnets, Sung by flaming tongues above. Place the mount, I'm fixed upon it, Mount of Thine redeeming love. Amém. 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 Amém.